O meu próximo carro 544 cavalos As minhas sinceras desculpas Uma atriz pôs uma mama na boca Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje vai ser um vlog muito especial Porque já faz um tempo em que eu não faço isto no canal Que é ir buscar o meu próximo carro Hoje vamos buscar um carro muito interessante Que eu tenho muita curiosidade em experimentar Só tive uma vez sentado dentro dele E andei tipo meio metro, portanto não conta Nunca andei nele E vamos passar o dia com o carro Mas antes, vamos começar esta manhã Com um jogo de paddle com o Mocota Deixem um like também, não se esqueçam Um like e comentem aí embaixo a cor dos vossos pentelhos Até já Já terminei o jogo com o meu pai Ganhei o jogo, normal, sou muito profissional Mas pronto, ele tentou, ainda dei uma chance Nós fizemos um até aos 5 Depois dei-lhe uma melhor de 3 e ganhei Rapazes, vou almoçar agora Logo a seguir vamos buscar o carro que tanto quer experimentar Vocês não estão bem a ver, isto é ganda carro E vai ser o primeiro carro nesta garagem Aqui do Infinity Não há este carro ainda na garagem Vamos ver se eu curto Nunca conduzi Se eu curtir, faço acontecer um deal no futuro Porque ainda tenho que vender o Jaguar e o Porsche Tenho mesmo que despachar E se curtir mesmo é do carro Vou pegar Vou pegar, vou pegar já Vou pegar Ok rapazes, estamos a caminho já do centro da Porsche em Cascais E volto a repetir, não é um Porsche Estamos agora a caminho Eles adiaram a entrega do carro Era suposto ser para as 3, então vai ser para as 5 Vamos para lá fazer um bocadinho de tempo na Marina E aproveito para dizer O patrocinador deste vídeo é a Luxury Car Rentals Eles estão sediados aqui na Marina de Cascais E para quem quer experimentar carros antes de os comprar Principalmente carros de alta gama Eles são espetaculares E alugam até à hora se for preciso E têm uma sensação de condução antes de os comprarem E eles têm de tudo, ou seja, exóticos É com eles, eles têm de tudo É uma questão de vocês entrarem em contacto com eles Ou seguirem nas redes Tem aqui tudo na descrição Já chegamos aqui à Marina de Cascais Gosto muito de vir aqui Apanhar aquela vitamina de Memo na fuça Estamos aqui com o vosso NPC preferido Para quem vê os vlogs há bastante tempo Sabe a existência desta criatura Como é que era rapazes? Como é que estão? Tudo bem convosco? Tia de Cascais Tia de Cascais É boé? Era boé? Imagina comer uma tiazinha de Cascais Ai Adelaide É o meu investimento Adelaide Vai tio Vais chegar atrasado ao turno Adelaide Adelaide És a melhor contabilista que eu conheço Adelaide Dá like Ela espera de quê? Rapazes, sincero Gosto muito do GLE Mano, isto é grande carro Memo de cota fodido Saiu da herdade Deixou o Matilde e a Laura na equitação Veio aqui ter com um amigo dele Que é dono de um evento de showroom de carros Pediram os dois caviar E bacalhar seco Discutiram negócios de milhões Como é que estás? Tranquilo? Tem para andar, maninho Estou na Infinity Tower agora Estamos aí a morar agora Eu e o Gonçalo Ué? Não, não Ele está num apartamento outra noite Ah, achei que estava o meu aqui Yeah No Porsche Está fixe, só que ainda não vendi É um carro difícil de vender Mas uma coisa boa É que aquele carro vai ser o único da linha Boxster que vai para clássico Que é o 3.2S O único que vai para clássico Há gajos que me dizem para eu guardar aquilo É um investimento? Guardar aquilo bué da tempo e daqui a tipo 40 anos Não digo milhões mas se calhar vai valer uns bons 100 mil ou 150 Já mencionei isto no vlog hoje mas volto a mencionar Pessoal, eles têm todo o tipo de máquinas aqui em Cascais Luxury car rentals Vocês vêm aqui, experimentam O que é que tu tens aqui? Tens tipo tudo quase Venham cá falar com o Daniel E se disserem que vieram por mim Tenham desconto Portanto, não se esqueçam de mencionar isso Verdade ou não? Só chegar que tem desconto Eu vou pôr agora aqui o cheiro do vídeo A primeira vez que eu saí daqui com um carro Que foi o Porsche 718 Fui o primeiro a conduzir aquilo Primeiro mesmo Novinho Mano, multa Ainda bem, foi mesmo bem Foi bem estreado E pronto, agora estou a fazer este vídeo A minha sala e tal Correr E pronto Nós também fazemos vídeos Eu estou com um feeling Que ao conduzir este carro Vou ter a ligada Sensação diferente 544 cavalos de potência Alguma dica que quer ajudar em relação a este carro? A mesma questão da 718, né? Na 718 era rasgar a lona Aqui tu tem para esfriar o chip Não, mano Pô, nesse carro Sempre a fazer a piada dos cornes, mano Graças ao último vlog que teve Do rap do Tesla Conseguimos uma namorada para o nosso amigo É sério? É Porra, já viste? Os meus vlogs estão a arranjar damas Fácil Vamos arrancar-nos Senão ficamos sem sol Nem conseguimos filmar Rapaz, vamos agora fazer o startup Primeiras impressões Este carro é construído como um tanque Estávamos a fazer aqui os testes Vejam só Não faz barulho Squeaky noises Nada Isto é maciço, meu Mais O isolamento sonoro É incrível Nós fechámos os vidros todos Não soube nada na rua Zero Estamos na reserva Tenho que ir pôr gasolina Experimentámos o Sport Isto aqui está em eco E é isso Já vos vou mostrar os cantinhos ao carro E vamos ver se isto é uma boa aposta Para um próximo carro Digam aí nos comentários Se vocês acham que um G Era digno De entrar no slot da minha frota Digam aí nos comentários O tubo de escape do dia é mesmo aqui É dos lados Quem está sentado aqui Só de acelerar Sente tipo assim Um mesmo movimento Bem já estamos em casa Amanhã vou tirar o dia mesmo Para dar uma review no carro Portanto vou ver amanhã com mais calma Todos esses detalhes em relação ao carro E no final do vlog vou-vos dizer O que é que eu vou decidir Se irei fazer negócio para um G Ou não Aproveita-me este momento Para pedir desculpa aqui aos moradores da Infinity Porque o primeiro vlog que eu filmei aqui Estive a mostrar alguns dos carros Mas vocês sabem como é que eu sou Eu gosto muito de carros E estava super entusiasmado E nem pensei que estava a ser imprudente Ao estar a mostrar as matrículas de certos carros E eu não devia ter publicitado isso Sem autorização prévia Portanto aproveito este momento Para pedir as minhas sinceras desculpas Já removi essa parte do vlog Já remediei o mal que foi feito Bom dia Ontem fomos descansar E nem tivemos mais tempo para mostrar o carro Até porque já não estávamos com luz Mas pronto Hoje é o último dia em que eu vou estar a experimentar o carro Hoje já vamos entregá-lo lá para as 7 da tarde E uma das coisas que eu vos queria dizer Em relação a este carro E mostrar Primeiro é a presença deste carro Estúpido O pneu é gigante E depois este em específico está todo em preto E eu acho que fica mesmo incrível Tipo até o símbolo Nada está cromado V8 Biturbo também está todo preto Só este detalhe aqui da AMG É que está a salientar Outra coisa que eu vos queria falar deste carro Que eu acho pesado para caralho Os sons Abrir o carro E ouçam o som da porta a fechar Sou foda Em 2017 já são um bocadinho mais recentes É este sistema que nós temos aqui Estás a ver? Tu curvas Tu sente-te que parece que a casa está a banar Parece que o lobo mau está a superar na casa dos porquinhos Está E o carro E há uma coisa que eu também gosto muito É os detalhes dos stocks Neste carro em específico Está muito bem escolhido Está muito bem feito Parece que estás num lobby de hotel Rapazes Teste do som no túnel Bora Agora puxou bem Agora puxou Agora puxou Bem vamos tomar um cafezinho E já a seguir Vamos para um spot mais calmo Para tirar umas filmagens do carro mais clean E mostrarmos os interiores E a beleza externa do carro em si Com mais detalhe O que eu acabei de dizer Deixar a menina passar do Fiat 500 Olhe lá para dentro Está um homem Quer dizer Não sei se é homem Se é ela Se é ele Se é o quê Se é o caralho Bem Vou buscar Vou buscar a roupa rapazes E vamos seguir então Para um spot mais chill Vamos mostrar o interior do carro Eu estou na minha zona Ok rapazes Já encontramos aqui um spot fixe Para estar a mostrar o carro Vamos então conhecer Com mais detalhes os interiores Ver também a bagagem Que ainda nem fomos à bagagem Há coisas muito boas nele Tanta presença Como alguns detalhes nos sons Na construção A qualidade É tudo muito bom Mas depois na condução Eu gosto de uma condução mais ágil E mais estável Não é que ele não seja estável Mas vocês a altas velocidades Sentem o carro a abanar Ele ser tão alto Então é isso Bora lá então Vamos aqui à parte dos passageiros De trás Não tem muito espaço Para vos estar honestos Principalmente para uma pessoa Como eu De 1,90m Vou-vos mostrar como é que eu fico Aí sentado Mas confortável Ele é E também estava à espera De ter um bocadinho mais de espaço De cabeça Ali à frente no condutor Tem muito espaço de cabeça Mas aqui o pessoal Mais alto que eu Ou mais pesado que eu Vai passar mal aqui Mas acabamentos estão muito Do meu agrado Gosto muito deste tipo de couro E os tons a preto São o Nava Air Agora vamos aqui à traseira clássica do G Com o pneu extra Aqui atrás Sim É uma mala que leva muita coisa E eu não sei se é possível Ou não Mandar construir aqui Um sexto assento Não sei se isso é possível ou não Digam-me aí nos comentários Se é legal se quer Isto aqui é o espaço da mala Pronto É isto Fazia uma viagem aqui Só precisava era de Uma almofada para o cu Umas almofadas aqui para as costas Fazia aqui uma viagem E digo-te já Se for legal Fazer aqui um assento atrás Eu se comprasse este carro Fazia isso Era logo BOOM Mais um gajo Aqui atrás Pois Passando aqui à parte do condutor Estes são os interiores Eles mudaram o volante Para uma coisa mais atual E não ser um volante Com um look muito antigo Mas mesmo assim O volante para mim Está um bocadinho antigo E uma coisinha mais recente Como já disse A construção deste material É bem da boa Vocês não ouvem Sons squeaky Nem nada Está tudo muito bem construído Espaço de passageiro Aqui à frente Bastante confortável Bastante amplo o espaço Para as pernas Espaço de cabeça Também está muito generoso Pronto Os acabamentos são todos Neste couro Que eu curto Para que era alha preto Pois Teto de abrir Normal Pronto E é isto rapazes Os interiores do G63 2013 Este aqui está bem clean Ok rapazes Deixem as vossas opiniões Aqui nos comentários Seria um carro que vocês compravam Dado o vosso perfil De condição Quais é que são as vossas cenas preferidas Em relação ao G63 E as coisas que vocês Menos acham agradáveis Escrevam aí nos comentários Vou estar a ver e a responder a alguns E é isto Agora vamos almoçar Vamos até à costa Está um dia lindo mesmo Calor Vamos aproveitar um bocadinho o sol Rapazes Não sei destrancar As portas O Vasco está preso lá fora Como é que eu destranco isto? Será que é aqui? Olha Olha aqui Quando arrancas Olha o som que ele faz A trancar o carro Olha lá É mesmo Já chegámos aí à costa Vamos ver se temos uma mesa No Barbas para almoçar Sempre bem à costa Gosto bem de ir ao Barbas Não é por causa do Benfica Não fiquem aí já com ideias Olha lá A comida é mesmo muito boa Ok rapazes Vamos aqui mergulhar Num arroz de marisco Clássico aqui no Barbas Que eu já Há muito tempo Não comi este arroz Adoro este arroz Eu não sei o que é que ele mete neste arroz Mas o molho fica assim Meio laranjinha claro E o marisco é bem da fresco Este é bem da bom mesmo Adoro vir aqui Bem almoço terminado rapazes Agora vamos para a Infinity E vamos mandar um treino Pois logo a seguir Vamos fazer banho turco Sauna Banho emocional Juro rio-me sempre que digo isto Tipo banho emocional E depois Vamos até a Infinity Pool lá em cima Apanhar um sol E também apanhar aquele choque térmico da água fria Porque a água lá em cima é mesmo fria E aí depois vamos entregar o G E acho que damos por terminado este vlog Bora lá matar esse treino Ok rapazes Vamos então começar o treino Hoje vai ser ombros e tríceps Mas eu vou começar com um cardio para aquecer 5 minutos de corda E a seguir começamos a atacar o ombro Ok rapazes Já terminámos o treino E agora vamos fazer 5 minutos de banho turco 15 de sauna E vamos lá cima apanhar um bocado de sol E entrar na água gelada que é lá em cima Que ele é bem frio Estou-te a avisar E damos o vlog por terminado É sem dúvida um carro que eu quero ter na minha frota Vamos ver se eu consigo encontrar algo interessante Mais recente E esta é outra coisa que eu não gostei neste específico Que é que é de 2013 E está um bocadinho antigo O sistema lá dentro Mas é pá por fora Ele está mesmo lindo Está mesmo timeless Está muito fixe mesmo Mas é isso Vamos ver se arranjamos um deal fixe E em breve vamos buscar uma coisa destas Espero que tenham gostado do vlog Deixe a like sobre isto Comenta Subscreve Vai aqui à descrição Para ver os carros com a Luxury Rentals Se tem disponíveis E fica vivo para o próximo Seu cão